Gente, hoje eu tô aqui com o Jean Farias. Nós vamos falar do cartão que é o cartão de verdade. Você já ouviu falar em pão de açúcar? Aqui, ó. E você já ouviu falar em Jean Farias? Quem que nunca ouviu falar desse nome? Jean Carlos de Farias. Eu tô aqui quase todo dia, né, Leandro? Nesse canal. Famosíssimo, né? Brasil conhece Jean Farias. É Leandro Vieira e Jean Farias São Bernardo. É aí, ó. Tá vendo? São Bernardo do Campo. É terra do PT. Não, é terra do sindicato, né? Maricado, né? Mas não é isso que a gente vai falar aqui, não. Nós vamos falar do cartão pão de açúcar, gold e plátino. Maravilha. Eu tenho, eu tô procurando aqui, ele tá gravando aqui. Eu já vou pegar aqui o meu cartão. Eu tenho onde ele tá colocado aqui na mesinha, né? Mas o Jean hoje é ele expert nesse cartão. Porque o Jean, ele usa afim com este cartão. Eu uso o Dunks. O Dunks. E eu uso agora o americano, o DTC. É muito luxo, gente. Porque eu quero ver a minha pontuação, né? Com certeza. Mas tem que bater a meta, né? Mas Jean, vamos lá. Eu quero que você fala pra galera. Você já conhece Jean Farias? Você esquece que ele é presente pra vocês? Nosso podcast. Jean, você sabe onde você tá hoje? Não. Você, na verdade, é o segundo. E agora você é a terceira pessoa que está no nosso podcast. Primeiro foi a Matos Seixas que estreou o podcast. Perfeito. Segundo foi você com o nosso aulão Elo Flex. Perfeito. Que é o nosso aulão que vocês vão conhecer aí. referente ao nosso aulão de pontos, milhas, benefícios. Exatamente. E fazer renda com o cartão de crédito. Perfeito. E agora é a terceira vez que nós temos aqui um convidado e o Jean referente ao cartão Pão de Açúcar. Diretamente pro canal do YouTube. Jean, então, meu amigo, manda bala aí. E por que que este cartão é considerado o melhor cartão do Brasil pra cúmulo de pontos e milhas? Bom, pessoal. Primeiramente, meu nome é Jean-Casso Farias. Tenho 22 anos. E esse é meu cartão principal justamente hoje. Porque ele é o cartão único do Brasil, basicamente, que pontua um ponto por real gasto. E ele já vai direto para um programa de fidelidade da TudoAzul com um ponto. Ou seja, ele é um cartão muito versátil, principalmente pra quem gasta pouco, quem gasta muito. E ele tem a pontuação baseado ao real, que é a nossa moeda. Ou seja, é um benefício, assim, fantástico. Não entendi. Como assim conversão pela moeda? Bom, é que, usualmente, os cartões que nós temos no mercado, que oferecem benefícios de pontuação, são baseados no dólar. Ou seja, na hora da conversão, pra ver quanto você vai ganhar de milhas, de pontos, você é convertido o dólar do fechamento da fatura para os reais, o que você vai pagar em real. Quando você faz a transferência, eles vão poder te dar a pontuação. Aí depende. Um ponto por dólar gasto, dois pontos por dólar gasto, e assim por diante. E o pão de açúcar? O pão de açúcar é baseado no real. Tanto o gold quanto o platinum? Tanto o gold quanto o platinum. E é um real, é um ponto Smiles, Latam e azul? Não, ele é só um ponto azul. A pontuação de transferência para o Latam e para Smiles, ele é 0.7 no gold, e no platinum ele é 0.88. Na Latam e na Smiles. Na Latam e na Smiles. Se for para azul, tanto o gold quanto o platinum, um real, um ponto azul. Exato. Só que você não faz essa estratégia de jogar os pontos. Por exemplo, você acumulou lá 10 mil pontos. Gastou 10 mil reais. Perfeito. E ganhou 10 mil pontos. Perfeito. Certo? Esses 10 mil pontos ficam salvos no aplicativo, no programa do GPA. 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 O pão de açúcar. E aí fica lá. Para você transferir para Latam, azul e Smiles. Em que momento que você fala, agora é a hora de eu transferir os pontos do pão de açúcar para o tudo azul? A melhor época é quando existe o benefício, a promoção de transferência a bônus. Ou seja, quando você está chegando a promoção, por exemplo, bônus do IUP para, que é o IUP, é o programa do Itaú, para justamente o TudoAzul, Latam, Smiles, é esse momento que a gente faz transferência. Geralmente ele tem que criticar IUP e pão de açúcar, né? Isso, isso. Recentemente teve um agora, né? Exatamente. 100 pontos, eu acho que é 100% pontos bônus. Ou seja, transfere os pontos que você conseguiu com o cartão e você ganha mais 100% de pontos que você transferiu para aquele programa de destino. 10 mil atingiu 100%? Vai para 20 mil. 20 mil. Aí joga para azul. Você é 10 mil, 100%, 20. Então foi para o azul 20 mil pontos. Exato. Para dar uma transferência? Não, gratuito. A única coisa é com o Visa Gold, né? O cartão Gold do pão de açúcar, ele é limitado por ano. Ou seja, você pode fazer até duas vezes transferência. Certo. Já o Platinum é ilimitado. E a validade dos pontos do Gold, Jean? Ele vale durante um ano. Um ano. E o Platinum? Dois anos. Dois anos. Jean, anuidade do Gold? 405 reais. Do Platinum? 650. Dá para isentar? Dá para isentar. A única coisa é que geralmente é um pouco mais difícil porque esse cartão é muito badalado. Então você precisa ter uma assistência no chat, na central do Itaú, para poder conseguir a isenção. Tivemos umas duas lives aí que os membros tentaram a isenção dele e a central falou que desde dezembro houve uma reformulação desse cartão de benefícios que o Itaú deu a nota agora que é irreversível a isenção. Ou seja, o cliente não consegue isentar mais desde dezembro. No entanto, você pegou um cartão... E eu consegui em março, isenção total. Eu consegui em março agora. Então não dá para acreditar que seja 100% verdade essa informação. É. É o Zai que nós vimos o material... É bom para reiterar que eu tentei diversas vezes. Acho que eu tentei mais cinco vezes, mas eu consegui. Que é um cartão realmente bom. Jean, usar ele fora do Brasil. É maravilhoso, gente. Acho que é o melhor cartão que tem porque os pontos, além de você... A conversão vai ser baseada no real, mas vai ser transferida em dólar. O que acaba acontecendo é que tudo que você comprar aqui ele vai ser com spread zero. E o dólar cobrado aqui é o comercial. Diferente do dólar turismo, que geralmente é cobrado nos cartões e que é a instituição, por exemplo, financeira, portadora do cartão que dá o dólar que ela quer. Só para você entender o tamanho da grandiosidade. Vamos pegar um cartão qualquer aqui. Um cartão top. Vamos pegar, por exemplo, o cartão do Tudo Azul ou o cartão da Latam. Perfeito. É um cartão Latam Visa Infinite. Por exemplo, que pontua sete pontas por dólar gasto no exterior. Você vai ganhar sete pontas por cada dólar gasto. O dólar é 5,25 na data de hoje. Nós estamos gravando de 28, né? Isso. 5,25 e de junho o spread é 5,5% e mais o IOF de 6,38. Isso. Eu pagaria o dólar mais caro, que é o turismo. Perfeito. O IOF que é 6,38, mais a diferença do spread de 5,5. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, quase 12% aí. Perfeito. De taxas que a gente fala que essa diferença do spread para o dólar é o lucro do banco. Exatamente. É onde o banco ganha dinheiro com isso. Fazendo o mesmo cálculo do ponto de açúcar, o spread é zero, o dólar praticado é o mais barato do comercial. O comercial. E o IOF é 6,38. Exatamente. Só isso. Mais nada. Então realmente... Agora limite, Gênio. O pessoal reclama muito do limite. Sim. O limite geralmente começa baixo. O meu veio com 5,200 de limite. Veio bom. Veio bom. O que eu recebo aqui no canal é 2,000, 3,000, 4,000. A minha irmã já veio com 7. O quê? Agora eu estou com 20. O quê? E a minha irmã está com 25. Meu pai. Sério? Sério. Você dá tudo isso? Não. Nem chega perto disso. Mas é bom que já tem. Outra coisa também é que geralmente o Itaú oferece um limite, por exemplo, temporário. Talvez você consiga um limite maior e utilizando de forma correta, o limite fica permanente. Só para a curiosidade, que eu sei que vocês estão... Todo mundo está olhando. Está querendo essa viagem. Você gasta quanto por mês no pão de açúcar? Olha, na família geralmente é 7,000, no máximo assim 10,000. Então você consegue fazer aí uns 14,000 pontos quando dobra? Sim, com certeza. Tranquilamente. Tranquilamente. E esse cartão já te proporcionou algum benefício de viagem, por exemplo? Bom, eu estou acumulando muito mais pontos do que, por exemplo, com outro cartão alta renda e eu acabo também utilizando agora, está planejando uma viagem grande e a gente não vai pagar a passagem aérea. Olha só. Por conta do cartão. Que bom, né? Que maximizar... E aí se pagasse a anuidade, valeria a pena? Então, eu acho que depende. Depende. Se você utiliza muito o cartão, eu acho que a anuidade se paga. Mas agora, se por exemplo, ah, eu tenho um salário mínimo de renda, dois salários mínimos, eu acho que mesmo assim a anuidade sai cara. Aí eu acho que não compensa tanto. Por exemplo, um cara que tem uma renda de... um cartão com 2,000 de limite. Perfeito. Ele vai ganhar 2,000 pontos. Correto. No máximo, se ele conseguir dobrar, é 4. Isso, né? E nesse caso aí, com 2,000, eu não vejo vantagem. É. A única coisa que é assim, se ele quer insistir nas milhas, o cartão Pão de Açúcar é ideal para ele, porque é onde ele vai conseguir a maior quantidade de pontos. Agora, em relação à quantidade, de repente o foco dele é... Tipo, tem promoção de passagem de relâmpago por 2,000 pontos. Aí, dependendo. Ah, dentro do Brasil, né? Bate e volta no Rio, ou até mesmo para outra região que esteja com promoção, pelo menos a passagem não vai pagar. Mas aquela coisa, fica no... precisa fazer as contas direitinho, para saber se vale a pena ou não. É, o cara tem aqui 2,000 de limite, né? Perfeito. Aí, vezes 12, ele gastaria 24,000 no ano. Perfeito. Então, 24,000 pontos para a azul. Isso. Se ele dobrar, 24 por 2, vai para 48 mil, né? Então, 48 mil milhas. Vamos redondar 50 mil milhas. Perfeito. 50 mil milhas no ano, se ele fosse vender as milhas, ele ganharia 1.000 e... Vamos falar, 21 reais. Isso. Ele vendeu a 21 reais, o milheiro, vezes 50 mil. Ele ganharia 1.050. Neste caso, 1.050 menos 650 que ele pagou na anuidade, ele teria um lucro, se ele fosse vender, por 400 reais. Perfeito. Então, o lucro dele seria 400. Então, ele não levaria prejuízo. Não. Agora, dói também você juntar umas milhas e vender e deduzir a anuidade e falar, ah, gastei tanto, trabalhei tanto para ganhar 400 reais. É. Também, eu vejo assim, por esse lado, que não... Não, não me escutei, assim. Agora, se você pegar 400 reais e dividir por 12, daria 33 reais de cashback. Se você falasse em vender, né? Agora, vamos para que eu não vou vender. Eu quero viajar com esse cartão para fora do Brasil. Eu quero ir para Orlando, com 48 mil milhas, porque ele poderia ganhar. Sim, sim. Ele consegue ir e voltar para Orlando? Ele consegue ir. Para voltar é um pouco mais difícil. Então, quer dizer que o cartão, com esse limite, ele poderia ir e não voltar mais. É. É um cartão traiçoeiro, né? Aí, sabe, tem? Infelizmente, não. O único que eu falava é que tem o mercado pão de açúcar. Se você pedir, pode oferecer uma degustação de pão, mas, tirando isso... Não tem, né? Então, é bom ter um outro cartão com apoio. Com certeza, com certeza. Cartão de apoio. É. Eu acesso a Lá 20, mas não é com pão de açúcar. Eu diria, mas, por exemplo, se eu falo, vamos falar que você vai para Orlando, por exemplo. 20 mil de limite, se você falar para onde eu usar fora do país, geralmente não dá também. É que geralmente... É que depende. É um cartão para a família? É um cartão que vai ser utilizado para uma só pessoa? Então, é isso para você colocar na ponta do lápis. Eu não gosto muito, geralmente. Eu sempre levo em consideração a quantidade do dólar que está, se compensa mais no dinheiro ou no cartão. Mas, assim, cartão de crédito, como para, por exemplo, se a viagem foi programada para compra, talvez não dê o cartão realmente, com 20 mil. Porém, existe aquela possibilidade de pedir limite mais no aplicativo. Ou você gasta todo o limite do cartão e depois utiliza outro. Por exemplo, se viajasse você, seu irmão, seu pai, seu irmão, sua mãe, cinco pessoas, né? Sim. Daria 20 mil? Olha, dependendo... Vamos falar dez dias. Dez dias. Dez dias, 20 mil. Como a gente não gosta, a gente não é, não tem condição de comprar rodo, dá tranquilo. 20 mil daria. Dá. Então, está aí para vocês, é um cartão bom. É um cartão bom. É um cartão muito pesquisado aí, né? Então, eu posso afirmar para vocês, assim, em termos de pontos e milhas, ele é o cartão número um do Brasil. Para comprar fora do país, dólar comercial, spread zero, é o melhor cartão do país para transferir para a Azul. Isso. Se transferir para a Esmaios Latam, também não é ruim, é 0.88 no Platinum, tá? Sim. Agora, se não tiver um limite legal, ele não vai ser um cartão bom para você. É. É que é aquela coisa, o Pão de Açúcar, você também tem como antecipar a fatura. Então, por exemplo, ah, Gê, meu limite não é tão alto. O que você pode fazer é, se você tiver condições, antecipa a fatura, o limite é restabelecido e você pode comprar mais, por supor, o limite que tem. Então, se é 2 mil, você antecipa a fatura, aí você ganha mais 2 mil para acabar o mês. Tá bom? Mas é aquela coisa, utilizando o cartão bem, não tem porquê... Então, demora muito limite para você? Olha, o meu foi quase um ano, porém, a minha irmã foi menos de seis meses. Olha só, diferença, né? Sim. O seu irmão gosta, com a minha açúcar? É o cartão principal. Ela tinha, então, um do Santander, aquele fit. Como que vocês fazem, Gê? Ela junta no cartão dela milhas e você junta no seu. Aí, na hora de vocês viajar, vocês fazem como? Geralmente, o que acontece? Ela consiga o dela agora, mas ela não usa muito. Ela usa mais, tipo, para comprar alguma coisinha dela. O meu cartão é utilizado para a família. Então, tipo, compra da família, a gente compra no meu, combustível, essas coisas. Agora, é... Ah, vou sair com minhas amigas para comer alguma coisa no restaurante. Aí, como o valor é baixo, então, ela acaba utilizando o dela. Mas, tipo, ela vai acumulando de pouquinho em pouquinho. Porque é um cartão que, por exemplo, para fora, talvez ela viaja sozinha para trabalho. Aí, é bom que ela tenha um cartão só dela, inclusive. Legal. E esse cartão é adicional? Dá adicional. Porém, cada adicional tem anuidade. É um cartão bom. Mas, é bom, mas é bom você ter um outro do nível superior para poder viajar. Por exemplo, vai fazer uma viagem internacional. Sim. Um cartão Visa Infinite, um Black, um TPC. Vai fazer uma compra de um produto. Ele tem uma proteção de preço, só que é inferior ao Visa Infinite. Exato. Então, fica atento a isso também. É outro detalhe. Existe a bandeira Mastercard Platinum e existe o Visa Platinum. É o Visa. Entre os dois, o Visa é melhor. O Visa é melhor. Senão você vai perder benefícios. Correto. Gostou? Gostaram, gente? Curtiram esse podcast com o Jean Farias. É gostoso, né? A gente tá descontraído assim. Vai ter esse papão gostoso. É um menino maravilhoso. Sou fã dele. Número um, viu? E eu sou fã dele número um. Número um. Inteligentíssimo. Jovem. Inteligente. Aos 18 anos soube buscar um canal sério, honesto, íntegro. E só tô aqui porque eu tive a ajuda dele. Ó. Pense. Sucesso. E dê aquela. Não, ó. Pense. Idealize. Tente. Faça. Faça de novo. E de novo. Continue fazendo. Sucesso. Ele fez isso, viu? Eu lembro que quando ele me mandou um e-mail. Lembra do e-mail que eu falei? Sim. O primeiro e-mail eu respondi ele no e-mail. Nem conhecia o Jean. Nada. E aí foi batendo um papo e ele quis me presentear com uma caixa do Cicrede. Isso. Ele me presenteou com um kit que eu não tinha, né? Do Cicrede. E no aulão que nós fizemos ele conta toda a história. E do Cicrede que eu tinha receio de algum encontro cooperativa, né? Ele que me indicou a cooperativa. Ele era membro do canal, né? Ou seja, ele nunca me viu. Ele veio me trazer um presente que é uma caixa do Cicrede com um kit de boas-vidas do Cicrede. E ali viramos amigos, tomamos um café. E dali pra cá até hoje já tá com a gente aí no canal. Já viajamos juntos pra Nova York, né? Pois é. Nova York e pra Brasília. Pra Brasília, pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul na terra de Parrilha da Influenza. Gente, legal. Gostei. Então fica a dica pra vocês aí. Mais uma vez, top. Esse link, não sei quando vocês estão vendo o vídeo, nós temos disponíveis no nosso canal o Parceiro do Itaú. Caso vocês queiram pedir o cartão Pão de Açúcar, só clicar no nosso link aqui à disposição de vocês. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, curtido nosso podcast aqui, um bate-papo exclusivo com o Jean Farias. Jean Farias. Jean, por gentileza. Se despeça do pessoal do canal. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, viu? Curte esse vídeo. Compartilhe com todos. E também conselhe os outros também a te ajudar e também a ser membro do canal, viu? É, se você estiver vendo ao vivo o vídeo, você pode comprar alguns vales e mandar... Superchat, né? É um Superchat GIFs agora de Vale Presente. Ah, maravilha. Nosso único canal que estamos testando aqui no Brasil, junto com o YouTube, fomos escolhidos. Então, se nós estivermos ao vivo, você pode comprar pelo computador, só pode ser pelo computador, pelo desktop. Você compra o Vale e manda para os seus amigos para poder ser membro por 30 dias. Ótimo. Então, se a categoria é Black Card Luxo, vai virar Black Card Luxo. Se virar pleno, é pleno. Se é iniciante, iniciante, se é ama, ama o Alta Renda. Que maravilha, gente. Estão testando aí. Primeiro carro no Brasil, pessoal. Exato. Gente, obrigado. Fiquem todos com Deus. Já? Fui. 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 Fui.